Eia! Galerinha da casinha da decazuki E estamos aqui com o roblox Fleet Facility E estamos aqui com o nosso amigo monstro E com o nosso amigo Hiroshi Estamos aqui com o monstro Por causa daquilo mais importante do Fleet Facility Mano, eu nunca vou desistir De ficar fazendo esses olézinhos Tá, mas também não vou poder ficar fazendo Tem que ir embora Tem que ir embora Vamos Esse cara não sabe Ele não sabe Bicho jogar Eu vou aumentar o volume Espero que minha voz não fique baixa E pronto Galera, estou bem feliz Por causa que Por causa que o monstro tem um jumento Que não sabe jogar Eu tenho quase certeza que Depois de um tempinho Ele vai que cabe Já fizeram o computador do meio Então vamos sair daqui Galera, eu podia ficar estranho do monstro? Eu podia Mas eu não quero E o Hiroshi, infelizmente, derretou o negócio dele Vou avisar ele aqui que eu estou gravando Tô gravando Tô gravando Estou... Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Esse mostro de meada Esse mostro não sabe jogar Ah, seu merda Você vai bater justo em mim Pelo menos já terminaram o copo Galera, essa partida vai ser rápida Vem, vamos aprender a pegar outro Muitas pessoas sabem que elas vão fazer alguma coisa Porque rapidamente elas podem aprender a fazer Você vai ficar indo pra cara delas E aí elas vão ferrar com você Por causa que as pessoas são vingativas hoje Eu também sou um pouco vingativo Mas é porque as pessoas me chamam de noob E eu sou mesmo noob no jogo Mas mesmo assim o Donzol é muito louco Muito louco E é muito tranquilo Aliás Tô bem de boas Eu não tenho que ter medo do mostro Porque ele é noob Noob E... E... O moço daqui Porque ele é chato Porque ele é chato pra caramba A merda 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 As pessoas não merecem ser zoadas E muito menos Se elas tem algum erro Eu... Eu tenho um erro de ser gordinho Gordo Muito gordo Que é uma baleia enorme E eu não tô nem aí Se alguém me xinga Então galera Ignorem o xingamento dos outros Só preste atenção para os elogios Você não pode prestar atenção Caso alguém tá te xingando Mas também não pode deixar de tentar emagrecer Ou melhorar Parar com esses erros seus Eu tô tentando Até hoje E... Não se importe com o que as pessoas falam de você Sério As pessoas me choravam de tudo Gordo Pastel Gordão Olhoso E gosmento Ali é gosmento Nojento Um pastel Nojento Burrito Nelouro Olha o monstro 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 Nossa nem o Jerozuara 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 E o Hiroshi já fugiu Porque ele é um baita covarde Ah, mas eu também sou o último que sabe? O monstro me perdeu Só um instante Não é aqui Tá fugindo Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Cada vídeo vai ter só no máximo uma partida E é isso Falou Tchau 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 Tchau